Fala meu povo, tudo bem? Estou aqui na estação de Campanhar, aqui no Porto. Vou pegar o comboio aqui, vou até Aveiro, de Aveiro vou até Coimbra. Hoje é dia de começar os trabalhos do nosso novo empreendimento e eu vou registrar um pouquinho dessa reformulação, dessa reforma que nós vamos fazer no prédio aqui, que é o investimento coletivo que nós estamos fazendo aqui em Portugal, o crowdfunding. Me acompanhe, aqui é Campanhar, agora são 8 horas da manhã, 8 e pouco da manhã. Eu vou pegar o comboio, eu vou em direção Aveiro, de Aveiro vou até Coimbra. Coimbra o Pedro me pega e a gente vai até o nosso novo imóvel aqui em Porto. E qual é a ideia? É chegar lá agora em Coimbra, o Pedro vai me buscar na estação de Coimbra, Coimbra B. Vamos até o imóvel, eu vou dar uma limpada bem grande no imóvel, vou mostrar um pouco para vocês e vou combinar com o Pedro como a gente vai fazer, qual é o cronograma e como a gente vai fazer a reformulação desse primeiro imóvel, que é a parte superior do prédio. Então, eu vou passar sábado e domingo trabalhando nesse imóvel para conseguir limpar ele bastante e ficar lá e ter ideias de o que a gente pode fazer, como fazer, com que materiais a gente vai pegar e fazer essa reformulação, essa reforma no prédio. Passando aqui na Leroy Merlin para pegar algumas ferramentas, algumas coisas que nós vamos precisar. Peguei aqui uma pá para juntar os entulhos, peguei capacete também e luvas, que são muito importantes na questão da segurança. Como eu falei para vocês antes, a ideia é nós pegarmos e limparmos bem a parte superior, a escada, que ela está um pouco perigosa por causa que ela está com bastante limbo, com bastante mimo. Vamos tirar isso para que a gente consiga subir e descer de maneira mais tranquila e poder tirar bastante da sujeira e do entulho que nós temos na parte superior. Então, eles vão fazer isso no sábado. O tempo está muito bom, está colaborando conosco nesse primeiro final de semana e a ideia é conseguir deixar bem limpo para que semana que vem o Pedro já consiga levar o pessoal que vai fazer mão de obra lá para poder fazer orçamentos, para fazer a cozinha, fazer o banheiro, refazer a parte do forro que está um pouco prejudicado. mas vamos ver se essa semana a gente já consegue começar a fazer algumas coisas. O telhado a gente vai revisar para evitar que tenha algum tipo de telha que possa estar danificada, fazendo com que a água entre para dentro da casa. Com isso tudo isso, vamos de passo em passo. Daqui a pouquinho, daqui a mais algumas semanas, provavelmente vai estar tudo bem contínuo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar essa escada para não ter perigo da gente cair. Olha o Pedro. O Pedro vai começar a furar a parede. Eu vou mostrar para vocês agora um panorama geral de como é que é. Aqui nós já limpamos bem. Ali eu fiz uma churrasqueirinha improvisada. Nós fizemos um churrasco agora no domingo, hoje no domingo. Aqui a escada já está bem mais limpa. Nós não passamos ainda a lava jato porque ainda não tem instalação da água. E já conseguimos limpar bastante, tirar bastante coisas aqui de dentro. Tiramos os móveis que estavam aqui nessa parte que era uma dispensa que vai virar um banheirinho. E só que a partir de dentro a gente já conseguiu tirar todos os entulhos. Já ficou bem mais claro tudo que nós precisamos fazer. Aqui a gente abriu um buraco. A parede é muito grande. A gente vai ter que levar o tempo, o Pedro vai levar o tempo para conseguir abrir tudo isso. E aqui o panorama da sala de jantar. A entrada para os fundos. A sala de estar vai ser nesse local. E esse canto, aqui é a visão para fora do jardim, na parte dos fundos do terreno. Então ainda tem um terreno bastante grande aqui para os fundos. A gente precisa, obviamente, trabalhar isso bastante. As paredes são bastante grossas, podem ver aqui. A única parede que não estava boa foi essa do canto aqui da entrada. Que nós tivemos que tirar todo o reboco e vamos refazer. Aqui é o quarto menor, que é bastante ensolarado. Vocês veem que tem duas janelas. A cor das paredes não ajuda muito porque está muito escuro. Imagine isso aqui tudo pintado de branco. Aqui o quarto maior. Ele tem uma porta de saída para a parte da sacada. Uma janela grande também. No final da tarde de domingo, o Pedro me levou novamente para a estação de comboio de Coimbra. E eu retornei para o porto. Eu cheguei na Póvoa de Varzim por volta das 11 da noite. Olha como é que estava o clima domingo à noite aqui na Póvoa de Varzim. Esse é apenas o início desse empreendimento que nós estamos fazendo nesse prédio. Que com o passar do tempo eu vou registrando toda a evolução. E vou mostrar para vocês como é que foi todo esse caminho, as experiências que nós tivemos, os conhecimentos que nós adquirimos nesse processo. E espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se não for inscrito no canal ainda, eu peço que faça a inscrição. Se quiser ser membro do canal, seja muito bem-vindo também. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui em cima dois outros vídeos sobre conselhos aqui de Portugal. Ah, cara, já estou vendo esse troço pintado. Só pintado. Nossa! Nossa!